Agora a gente fala sobre segurança pública porque quase todo teresinense já foi vítima ou então presenciou crimes de furto e roubo no centro da cidade. Mas, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, os crimes de roubo patrimonial, por exemplo, reduziram 60% em relação ao mesmo mês do ano passado. Constantemente as câmeras de segurança flagram ações de criminosos atuando no centro de Teresina. Algumas dessas ações até acontecem com a movimentação ou não de pessoas que podem estar passando no local. Nestas imagens, por exemplo, um casal é flagrado arrombando um estabelecimento comercial e em seguida outra pessoa também ajuda. Já dentro da loja, a mulher tenta abrir uma gaveta supostamente com dinheiro. Ela tenta com a ajuda de uma ferramenta até conseguir abrir e levar o que tem dentro. Em outra ação, enquanto um homem fica do lado de fora observando a movimentação, o outro do lado de dentro do estabelecimento vai levando o que pode. E no final, com a ajuda de um veículo, levam os objetos do furto. Mas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, houve uma queda expressiva nas ocorrências de furtos e roubos no centro da capital. É o que explica o delegado especializado em operações policiais. No mês de agosto, por uma determinação do secretário Chico Lucas e do delegado do Siqueico, a partir de uma movimentação de comerciantes e moradores do centro, um movimento por cobrança na questão da solução a crimes que vêm ocorrendo na região central, a gente foi determinado e planejou ações no centro de Teresina, principalmente no período noturno até a madrugada, consistindo principalmente na fiscalização de imóveis abandonados e abordagens a pessoas, aos transeuntes dessas praças e logradouros públicos, notadamente usuários de drogas. Os dados mostram que a frequência de furtos apresentou uma redução de 29,68% entre os períodos analisados. Em março deste ano, o número de ocorrências caiu, com uma diminuição de 47,89% em relação ao mesmo mês do ano passado. Agosto também apresentou uma queda, com 41,99% de furtos registrados. Em relação aos roubos, a queda foi de 37,14%. No mês de julho deste ano, houve uma redução de 66,19% em comparação ao mesmo mês do ano passado. E agosto seguiu com uma diminuição de 60,18%. E são locais como este aqui que facilmente viram abrigo para os criminosos esconderem seus produtos de furtos e roubos aqui no centro da capital. Porém, as ações continuam em combater a criminalidade aqui no centro. Já foram cumpridos, desde o primeiro final de semana de agosto, seis mandados de prisão. Várias das pessoas abordadas, cerca de 80%, tem processos criminais. A gente já constatou pessoas com os processos criminais na Bahia, no Pernambuco, no Mato Grosso do Sul, até mesmo estrangeiros abordados em situação de rua, fazendo uso de drogas. Infelizmente, essas pessoas, em grande parte das ocorrências, são os responsáveis pela prática de crimes patrimoniais, principalmente de arrombamento.